O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. São cerca de 210 milhões de cabeças bovinas, mas a maior parte é gado de corte, destinada para as vendas interna e externa de carne. Somente em 2012 foram exportadas mais de 1 milhão de toneladas da proteína, o que gerou quase 6 bilhões de dólares em negócios. O aumento da renda da população mundial faz aumentar o consumo da carne bovina. Para atender a esse mercado, a pecuária brasileira busca novas tecnologias, como a IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, que diminui o intervalo entre partos, melhora a genética e, como resultado, valoriza mais os bezerros. Um animal originário de IATF ou de inseminação, ele já tem um prêmio por quilo de 3,6. Se no desmame gera 30 quilos a mais, são 108 reais. Se você gasta 40 e tem gente gastando menos e ganha 200, quer dizer, em 10 meses não tem nenhum negócio que eu conheço que dê 200% sobre o investimento. Pesquisadores trabalham com protocolos de IATF cada vez mais eficientes. O uso do hormônio ECG, por exemplo, ajuda a incrementar a prenguês de vacas com baixo desenvolvimento. A ECG é uma hormônio que vai estimular o desenvolvimento dos folículos. E o que acontece nessas vacas que estão em anestro, elas não têm progesterona, mas também têm folículos muito pequenos. Então, quando você faz o tratamento, elas até podem dar cio, mas elas não vão ovular. Com a ECG, vamos aumentar significativamente a taxa ovulatória. Segundo esse pesquisador, as vacas também precisam receber uma alimentação balanceada para ter um maior índice de reprodução. Eu acho que o que nós precisamos fazer é conseguir conscientizar melhor os produtores, talvez conseguir estimular incentivos fiscais, financeiros, para que entre mais dinheiro para investimento nisso. E, principalmente, eu acho que é melhor capacitação dos nossos profissionais do campo. Outra técnica que ganha espaço nas fazendas brasileiras é a transferência de embrião, método que possibilita multiplicar a genética das vacas. Em um programa de inseminação artificial, de monta natural, essa fêmea nos traria, no máximo, um bezerro por ano. E com a tecnologia de multiplicação do material genético feminino, via transferência de embrião, nós conseguimos fazer com que essa fêmea de alto valor genético, por isso ela deve ser multiplicada, ela tenha até 100 bezerros por ano ou mais, dependendo da tecnologia que nós vamos empregar. Pietro também trabalha com pesquisas com o uso de semissexado. Ele acredita que este vai ser o próximo passo na evolução do rebanho brasileiro. O sexo do produto que você está produzindo é uma coisa extremamente importante. Quando nós estamos com uma atividade de leite, logicamente produzirmos fêmea e com atividade de carne produzirmos mais macho, isso é extremamente positivo e vai ser uma revolução na zootecnia. Com todos estes investimentos, a produção de carne no Brasil passou de 20 para 47 kg por hectare nos últimos 20 anos. O desafio para a próxima década é ainda maior, por causa da expansão da agricultura. Uma oportunidade ou um problema? Nós fizemos alguns estudos, se eu incrementasse em 5% o número de matrizes inseminadas, nós já teríamos condições de deixar para a agricultura algo como 10 milhões de hectares sem mexer nada. 10 milhões de hectares você dobra a produção de cana-de-açúcar no Brasil, que hoje já é a maior do mundo, 600 milhões de toneladas. Então isso não é um problema, é uma baita solução. E aí